E aí, tua boa! Boa! Cá estou eu, mais uma vez, trazendo mais um modelo de biquíni bordado pra vocês. E por que isso? Porque o verão está chegando e a gente quer ficar deslumbrante, linda, bela e plena. Brincadeiras à parte. Aqui no canal eu já costumizei maiô, biquíni, bolsa, chapéu. Eu vou deixar tudo linkado aqui abaixo do vídeo pra vocês assistirem também. Se você gostou, não esquece daquele like, de se inscrever no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Comenta, compartilha. A lista de todos os materiais você vai encontrar aqui abaixo do vídeo. E na minha lojinha que eu vou deixar o link aqui abaixo. Aqui abaixo também vai ter o link de todas as minhas redes sociais. O link da minha loja, facebook, instagram, pinterest. Tudo aqui bem certinho pra vocês. Se você aprendeu a fazer algo que eu ensinei por aqui. Pode me marcar, usa a hashtag, madar. Aprendi com você. Agora chega de blá blá blá. E bora lá que eu vou te ensinar. Eu já passei o risco pra peça. E aqui eu iniciei o bordado. Mas não tem problema porque o processo é o mesmo. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu ensino a passar o risco pra peça. Pra vocês assistirem também. Eu já coloquei a minha linha na agulha. E eu vou vir aqui, ó. No meio desses dois primeiros círculos. E vou dar um pequeno ponto saindo com a agulha aqui bem no meio. Puxo. Aqui eu dou um pequeno pontinho. Então, pego a minha linha e giro em volta da agulha de três a quatro vezes. E puxo. Esse nó eu não vou precisar dele. Então, eu corto esse primeiro nozinho aqui que eu dei. Agora eu vou pegar a minha agulha. Eu vou dar um pontinho e vou jogar aqui pra lateral. Puxo. Agora, eu vou colocar aqui na minha agulha uma pérola de número seis. Tá aqui. Veja que o meu nozinho tá bem aqui. Então, eu vou dar um pontinho aqui pro lado pra cobrir ele. Então, ó. Eu deixo o espaço da pérola. Entro com a minha agulha. E eu volto aqui em direção a minha linha, ó. Onde a minha linha está saindo. Eu volto com a agulha em direção a ela. Isso daqui é uma trava. Então, eu puxo. E isso me obriga a passar por dentro da pérola novamente. Então, eu passo a agulha por dentro do furo novamente. Puxo. Eu vou virar aqui pra ficar melhor. Aqui, eu vou entrar com a minha agulha bem entre a pérola. E vou jogar aqui, ó. Bem aqui pro ladinho. Puxo. Aqui, eu vou colocar essa pedraria que se chama gota. Veja que ela tem o formato de uma gotinha. Então, eu vou deixar um espaço que tenha mais ou menos o tamanho dela. E vou voltar em direção aonde a minha linha está saindo. Vou dar uma trava. Eu sempre gosto de começar e finalizar com uma trava. Puxo. Vai ficar assim. Passo a minha agulha por dentro dela novamente. Puxo pra ficar bem firme. Agora, eu vou colocar a minha agulha rente. E vou jogar aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima gota. Puxo. Vou colocar mais uma. Agora, eu vou colocar ela do lado contrário. Já que a minha agulha está aqui em cima. Então, agora, eu vou entrar aqui, ó. Do lado mais gordinho. E vou sair do lado mais fininho. Na primeira, nessa primeira, como a minha linha estava aqui. Eu entrei o contrário. Entrei do lado fininho. E saí aqui. Então, tá aqui. A minha linha inicial está aqui. Eu vou jogar aqui bem rente a minha pérola. Vou entrar e jogar aqui pro ladinho. Pra mim colocar a próxima. Puxo. A minha linha agora está saindo aqui embaixo. Então, eu peguei mais uma gota. Dessa vez, eu entrei com a minha agulha do lado fininho. E saí do lado mais gordinho. Puxo. Vou posicionar ela aqui no lugar. E eu vou dar uma trava. Então, eu vou entrar aqui rente. E eu volto em direção ao começo dela. Aqui embaixo. Puxo. Vou passar por dentro novamente. Pra ficar bem firme. Aqui eu entro bem rente e jogo aqui pro lado onde eu vou colocar a próxima. E aqui, como é no final, eu também vou dar uma trava. Então, aqui, ó. Eu tenho que pegar do lado mais gordinho pra o lado mais fininho. Então, eu coloco aqui na minha agulha. E vou vir aqui pra perto da pérola. Entra a rente e vou jogar em direção aonde a minha linha está saindo. Que é aqui. Puxo. A minha gota se encaixa. E eu passo por dentro dela novamente. Depois da gota, o meu próximo material é a pérola de número 6. Então, eu vou entrar rente aqui pra poder prender. E vou jogar bem pra cá. Então, dou o pontinho aqui rente. E eu tento passar a minha agulha o mais levemente possível. Entre a parte da frente e o forro. Então, já joguei aqui pra onde eu quero. Puxo. E a partir daqui, eu vou começar a colocar a pérola de número 6. Então, coloquei uma na agulha. Como eu já falei, eu gosto de começar e finalizar dando uma trava. Acho que você já aprendeu. Deixo o espaço da pedraria e volto em direção à linha inicial. Puxo. Passo novamente por dentro da pérola. Entro bem rente. E dou um pequeno pontinho à frente. Aqui, eu posso dar pontinhos simples. Então, aqui, coloquei uma pérola na agulha. O que é pontinho simples? É não dar uma trava. É dar pontos contínuos. Então, eu deixo o espaço da pérola. Dou um pontinho à frente. E puxo. Vou dar mais um pontinho simples. Coloco a minha pérola na agulha. Dou o espaço dela. E um pontinho à frente. Puxo. Vou fazer mais uma vez. Uma pérola. O espaço dela. E um pontinho à frente. Puxo. Aí, de três a quatro vezes, eu gosto de dar uma trava. Então, coloco mais uma. Dou o espaço dela. E volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo novamente por dentro dela. Agora, entro bem rente. Pontinho à frente. Vou dar um pontinho simples. E agora, como é pra finalizar uma trava. Volto. Passo a agulha por dentro novamente. Agora, o próximo material é o arroz. Então, vou entrar aqui. Rende a pérola. E vou jogar logo aqui pra cima dela. Puxo. Vou começar colocando o arroz na minha agulha. Começo dando uma trava. Então, eu dou o espaço do material. No caso do arroz. Volto em direção à linha inicial. E puxo. Passo por dentro novamente. Vou entrar aqui. Rende a minha pedraria. Que é o arroz. E vou jogar a minha agulha para o lado. Puxo. Nesses materiais maiores. Eu gosto de dar uma trava. Um ponto simples. Porque aí, fica tudo bem presinho. Então, como aqui eu já dei uma trava. Aqui eu vou dar um ponto simples. Então, vou dar aqui o espaço da pedraria. E vou jogar para o lado. Onde eu vou colocar a próxima. Puxo. Ela já se encaixa. Eu coloco mais uma. E essa sim, eu vou dar uma trava. Então, eu volto aqui. Pra onde a minha linha está saindo. Puxo. Passo por dentro novamente. Ela se encaixa. Entro aqui bem rente. E jogo para a lateral. Coloco mais uma. E essa eu dou um ponto simples. Jogo aqui para o lado. Puxo. E esse processo, eu vou repetir aqui em volta. Até chegar aqui nessa pérola de número 4. Sempre dando uma trava. Um ponto simples. Trava simples. Já coloquei o último arroz aqui no espaço. E comecei a dar uma trava. Deu o primeiro ponto. E joguei aqui a minha linha novamente. Vou passar a agulha por dentro dela. Vou puxar. Para ficar bem firme. E aqui, eu vou entrar bem rente. E vou jogar aqui, ó. Bem para onde eu quero começar a colocar a próxima pedraria. E nesse caso, a minha próxima pedraria é a pérola de número 4. Então, eu vou puxar. Pego uma pérola de número 4. E eu começo dando uma trava. Passa a agulha por dentro novamente. Como a pérola de número 4 é bem pequenininha. Então, eu dou vários pontinhos simples. Dou bastante. De 5 a 6. Para poder dar uma trava. Então, vamos lá. Vou colocar uma aqui na agulha. Dou espaço. E um ponto simples. Quanto menor a pedraria, mais pontos simples a gente pode dar. Então, mais uma. Ponto simples. Ponto simples. Achou que tá bom de ponto simples. Já deu demais. Olha o tamanho do espaço. 2, 4, 6. Eu coloquei simples. Aí, eu venho e dou uma trava. Passa a agulha por dentro novamente. Então, é isso. Todo esse bordado são pontos repetitivos. Da mesma forma que eu apliquei cada pedraria dessa daqui do início. Eu vou repetir aqui embaixo. Então, aqui do lado avesso vai ficar assim, ó. Como o tecido do avesso é bem fininho. De vez em quando ainda pega alguns pontinhos. Mas, coisa bem leve. Vai ficar assim. Eu vou finalizar e vou voltar pra mostrar pra vocês. Eu voltei pra mostrar aqui um detalhe a vocês. Veja, que eu repeti, né, duas vezes os materiais. Apenas a gota que eu utilizei só uma vez aqui em cima. Então, aqui na primeira volta de cada material, eu finalizei com a pérola de número 4. Veja que daqui pra cá não repetiu nada. Foi gota, pérola 6, arroz e eu finalizei com a 4. Então, ela começou aqui e finalizou aqui no meio. A mesma coisa do outro lado. Começou aqui e finalizou aqui. A partir da primeira repetição, que no caso foi da pérola 6, a minha. Que tá aqui a primeira volta, na segunda. Ela começa, mas ela não finaliza aqui no meio. Ela passa de um círculo para o outro. Então, ela vem, encontra aqui no meio e termina de fazer o giro. Então, com os próximos materiais repetidos, é a mesma coisa. Eles começam de um lado e só terminam do outro. O resultado final é esse. Olha como ficou lindo. Eu coloquei esse detalhezinho aqui embaixo também. E na calcinha, eu fiz esse detalhezinho de um lado e do outro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.